Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro Antes de mais nada, eu quero avisar que esse vídeo vai dar um pouco de trabalho Talvez você não capite sentido, talvez nem eu tenha captado sentido Mas a verdade é que depois que eu li esse livro, eu comecei a ter mais empatia Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre A Passarinha É um livro de Katherine Erskine, escrito em 2010, porém publicado em 2013 no Brasil Conta a história de Katherine, é uma garotinha que tem síndrome de Juss Parker O irmão dela acaba morrendo num tiroteio que acontece na escola dele Isso foi um choque pro pai dela e pra ela Porque ele era o mamãe do céu dela, ele era tudo pra ela E isso foi um choque A cidade toda se comoveu porque não foi só ele que morreu num tiroteio Mas duas pessoas, se eu não me engano, também morreram E todo mundo ficou muito revoltado E todo mundo tentou ajudar Mas a gente vai perceber que esse livro aborda muito sobre depressão E a aceitação e a própria empatia Que eu falo principalmente em situações extremas como a perda de alguém Muito importante na nossa vida Então, Katelyn, ela tem síndrome de Juss Parker Então ela é diferente das outras crianças Ela... Na síndrome de Juss Parker, a criança, ela tende a ficar obcecada por uma coisa Ela é uma criança muito inteligente E a Katelyn, você percebe que ela é muito inteligente Ela é muito curiosa Ela é uma criança incrível Eu queria conhecer a Katelyn porque ela é simplesmente incrível Mas aí que tá Ela entende que o irmão dela morreu Que ele não está mais aqui Mas ela não aceita isso Em vários momentos do livro, você vê o pai dela falando Mas ele foi embora E ele tá muito triste, ele tá muito bravo Ele tá em pura depressão, o pai dela E ela não consegue entender Ela não consegue entender o porquê ele tá assim Porquê ele tá bravo Porquê ele não consegue fazer nada Porquê ele não consegue comer ou beber água Porquê ele parou de beber a vida dele Porquê o filho dele morreu E ela não entende o porquê ele tá assim Porque na cabeça dela não faz sentido Porque ela não entende E isso pra ela começa a virar uma coisa muito Muito confusa E ela não consegue lidar com isso E durante o livro você vai ver Essa evolução da Katelyn Não só dela quanto do pai dela também É um amadurecimento da ideia de que O irmão dela Foi embora E que eles têm que continuar pra ela Quando isso acontece A Katelyn começa a ter Uma visita com uma conselheira da escola Que acaba se tornando uma amiga dela E Katelyn não sabe o que é ter amigo Ela não sabe o que é amizade Porque ela é uma pessoa muito sozinha Tudo que ela tinha era o irmão dela E ele foi embora E ela começa a ter esses aconselhamentos Com essa mulher Na escola E ela fala que é essencial É crucial que ela tenha amigos Porque o ser humano precisa de amigos pra ver Mas ela fala que não Porque ela gosta de ficar sozinha Porque as pessoas são estranhas São muito estranhas E que não entendem ela Acham as coisas que ela fala E as coisas que ela faz Muito erradas Muito diferentes Nesse meio Nesse meio tem uma estante Interminada na casa da Katelyn Que era a estante Que o irmão dela tava montando Pro projeto escoteiro Que era projeto águia E ele ia virar águia Mas não virou Porque morreu no meio do Katelyn E ele estava interminado E quando o pai dela descobriu Que ele tinha morrido No irmão dela Ele ficou muito chateado E não queria olhar pra cara da estante Porque isso, claro, lembraria Do filho dele E a última coisa que ele queria lembrar Era que o filho dele Não estava mais ali, na verdade O melhor amigo dela é o dicionário E ela gosta muito de descobrir Novas palavras Não significadas de palavras Não, né Porque, gente E ela descobre essa palavra Desfecho E aí ela percebe Que esse negócio Esse desfecho Que é o que o pai dela precisa Pra superar a morte do irmão dela E ela procura esse desfecho Procura esse desfecho Ela consegue Muitas coisas Nesse meio do caminho Ela consegue aprender Muitos sentimentos Que até então Ela não sabia E quando ela Quando ela tem uma vez Que ela fica muito nervosa Muito triste Ela faz Bichinho de pelúcia Que vocês que não lerem Não vão entender Mas quando vocês lerem Vocês vão ver Que eu até comecei a fazer Bichinho de pelúcia Quando eu tava muito nervosa Ou eu tento crise Nas cidades Com a Caitlyn Eu aprendi A Tentar me colocar No sapato do outro E Tentar perceber Que Que a outra pessoa Pode estar passando Por um momento ruim Ou pode estar passando Ou não, né Eu só Tá sentindo uma coisa Que é diferente Da do que eu tô sentindo E tentar me colocar no lugar dela Pode fazer com que Tudo mude Pode fazer com que Uma briga Deixe de ser uma briga E virem Uma discussão Apenas uma discussão Amigável Também Aprender Que as vezes As pessoas precisam Do seu próprio espaço E aprender Que as pessoas Precisam Do seu tempo E coisas do Do gênero Na vida, né Você aprende A A entender o outro E também aprende Que As pessoas Que tem Sêndrome de Asperger Ou Autismo Não são Bichos de sete de cabeça Sabe Elas só precisam Ser compreendidas E entendidas E ter Dadas o espaço Que elas precisam O que eu aprendi Com o livro É que Elas não gostam De ser Abraçadas Não gostam De que gritem Com elas Ou que eu falei Num tom mais alto Elas entram Em um panico Muito fácil E tudo que você pode Fazer pra ajudar É dar o espaço Dela Tentar conversar Num nível normal Com ela E Tentar entender O que se passa Na cabeça dela Assim que Ela ache Que você esteja Passando os limites Do seu livro É um livro Muito bom Me fez Parar pra pensar E rir Tanto Eu rir tanto Com esse livro E me deu um Não sei Me deu uns sentimentos Estranhos Então A passarinha Da Link Então Tem sempre Quatro páginas Desse livro Muito bom Mas eu dormirei muito Pra ler esse livro Tipo Não porque Longo São cem páginas Praticamente Então é fácil Muito ler Mas É porque eu queria Sentir em cada momento A Kate Eu não queria Abandonar ela Eu queria Quando acabou Eu fiquei meio assim Sem saber o que fazer da vida É É a passarinha Espero que vocês tenham Se interessado Pelo menos E Que esse livro Tenha ajudado Me a ler Mas Isso é muito bom Esse livro Foi O livro que eu tava falando No Na resenha Do O Pantano das Borboletas Que a Kelly Tinha me indicado Outro livro E esse foi o livro Que eu não tinha me indicado E eu li Mas tem que eu li Eu não vou fazer Resenha agora Por motivos de Preguiça E Kelly Obrigada de novo Porque Vocês só tem Coisas ótimas Para me explicar E Eu li Mais livros Desde então Tenho que fazer Resenha Tenho Não lembro Não sei quando Eu falei Eu li O livro Da Joe Johnson Legazinho Li Harry Potter And The Cursed Child Tenho que fazer Ouvir Sobre esse livro Também Que eu não vou lendo Com o azul Ok E Tô lendo Ink Heart Que é Um coração de tinta Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Espero que tenha gostado E Até Bye